Música O Empresários de Sucesso hoje está em Fortaleza, no Ceará, mais precisamente no bairro Aldeota, que é o coração da cidade. Nós viemos visitar uma empresa que vem se destacando nos segmentos de beleza e saúde. Está ali, instalada naquele espaço de 1.200 metros quadrados, mas tudo começou num quartinho de hóspedes, dá pra acreditar? Então vem com a gente conferir essa história. Quem não quer ficar mais bonito, não é mesmo? A preocupação do brasileiro com o corpo, ou seja, por meio de dietas, procedimentos estéticos, tem impulsionado o mercado da beleza. Agora, imagina só, encontrar tudo num só lugar. O espaço que vamos conhecer foi criado para facilitar a vida de quem gosta de se cuidar. Quando eu conheci a estética, entrei em contato com a alga e vim experimentar o tratamento. E foram coisas absurdas, porque eram resultados imediatos. Que, inclusive, eu ficava até meio assustado no começo, né? E aí eu comecei a conhecer mais a empresa, ainda a lidar a empresa, a maneira que eles trabalhavam, a maneira que eles tratavam os clientes. E é tudo muito sério. Tipo assim, como eu frequentava muitas vezes por semana aqui, eu via que eles tinham estudos em grupo, que eles tinham palestras em grupo, justamente para aperfeiçoar esse conhecimento deles. A clínica oferece desde atendimento com nutricionista, até aula de pilates, tratamentos específicos para gordura localizada, flacidez e muito mais. A empresária Olga Vieira é fisioterapeuta dermatofuncional. Começou a conquistar os primeiros clientes ainda na faculdade. Atendia em domicílio. Dessa primeira empresa, que eu permeei até finalizar a minha graduação, a faculdade, eu acho que eu consegui, eu atendi ainda uma média de dois anos, informalmente, dentro do quarto, dentro da casa dos meus pais. Já vim de outros locais e não tinha resultado. Aí me indicaram a Olga, e quando cheguei lá, aquele quartinho, só com uma maca, e eu olhei assim, eu disse, poxa, essa menina, será que sabe de alguma coisa? E aí, surpreendentemente, no outro dia eu estava bem melhor. Bom, vou marcar de novo com ela, porque tive um resultado bacana. O espaço foi criado numa parceria com o doutor Valdery Vieira, cirurgião plástico, que realiza pequenos procedimentos no local e faz intervenções maiores em ambiente hospitalar. Eu fui para o, digamos assim, posso dizer minha primeira unidade, né? Que foi uma sala alugada, onde era só minha, todas as horas eram meus, o consultório meu. E lá foi onde eu conheci minha atual esposa, que ela também estava chegando lá nesse edifício, para montar o espaço dela. A gente se conheceu e achou uma ótima complementar nossos trabalhos. Os dois eram apenas sócios, depois acabaram namorando e casando. Encontramos em um mês, a gente já rodou, 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 acabou achando espaço, já fechou o contrato, e já começou a reforma. E acho que em uns quatro meses a gente deixou mais ou menos só o cru, mais ou menos pronto, para entrar e terminar a reforma dentro mesmo. Foi o que deu. Nessa estrutura que tudo se tornou possível. Foi nessa estrutura que a gente conseguiu conquistar financeiramente, emocionalmente, materialmente, todas as bases que a gente precisava para chegar aqui. Que sempre foi o meu grande sonho. Meu grande sonho sempre foi ter esse espaço, né? Doutor Valderi também tem vários pacientes que o acompanham ao longo desses anos. Vanessa, por exemplo, já fez três intervenções com o médico, e há oito anos só entrega o seu rosto a ele, desde que sofreu um acidente de carro e precisou de uma cirurgia reconstrutora na face. Ao longo desses oito anos eu permaneci com o doutor Valderi e a clínica dele, com a OVA também, devido à segurança, né? Confiança, principalmente, porque foi um caso bem sério, né? E eu me senti bem segura e satisfeita com o trabalho dele. A outra clínica do doutor Valderi era bem menor do que essa daqui. O atendimento sempre é excelente. A OVA também já era fisioterapeuta da clínica, já fez o meu pós-operatório também lá. Depois de oito anos ela voltou a fazer meu pós-operatório também. Então já a clínica cresceu, desenvolveu até para outros tipos de procedimentos, né? E eu continuo até hoje fazendo procedimentos na Estetic Class. O empenho dos profissionais já rendeu prêmios ao longo dos anos e é por isso que eles pretendem continuar investindo nos melhores equipamentos, com atendimento de qualidade. Nosso leque é bem diverso, né? A mulher, ela entra aqui, ela tem a possibilidade de aderir vários serviços, desde uma limpeza de pele até um tratamento profissional qualificado, personalizado. E nós trabalhamos muito também com a vertente da prevenção. Então quando o paciente chega na nossa empresa, a gente consegue passar por vários profissionais e fazer o que a gente chama de manual de gerenciamento do paciente, da qualidade de vida do paciente. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.